Música Está no ar o seu programa de artesanato criando ideias E hoje trago mais um peso de porta Só que é para a sua cozinha agora É um peso de porta de galinha Bem facinho Porque eu acho que tem tudo a ver uma galinha na cozinha E até esse peso de porta aqui Se você não quiser colocar ele ali como um peso de porta Ele fica como um enfeite em cima da sua geladeira De um balcão Aí você pode brincar aí com as cores Então gente O molde que é basicamente três peças Que é o corpo Uma peça só A crista e o bico Então como que você vai fazer Eu vou explicar já no primeiro bloco Só para você ter uma ideia Eu escolhi aqui Tons de vermelho com rosa Mas nós vamos finalizar o programa Com preto, vermelho e laranja Que é a cor ideal para a galinha Então vamos lá Esse daqui eu já deixei para fazer A aplicação Do coração da galinha A crista gente Nós tiramos ele com o tecido dobrado Então eu pego aqui um tecido Dobro, dobro o tecido Ó, e vou riscar toda a volta da crista Essa volta da crista Para quem, né Eu tenho muitos seguidores que são iniciantes Então às vezes não sabe Então a gente tem que explicar mesmo Sempre, toda vez Tudo bem basicamente Então aqui, ó A crista, onde eu passo o lápis É aonde eu vou costurar E sempre corto Um dedo maior Ó, a crista É só riscar ela Ela não vai manta Ela vai enchimento Agora vamos para o bico O bico também é duas vezes Pegar aqui, ó O tecidinho já está todo repicado Já foi feito Esse daqui, se eu não me engano Eu fiz a coruja Ó, eu já tiro ele dobrado, né Que fica mais fácil Porque tem que ser cortado duas vezes Então, riscamos novamente Que é onde nós vamos costurar Ok? Não precisa cortar certinho, não Ó, eu já tiro aqui Porque eu vou costurar E ele também não vai manta E agora, o corpo da galinha O corpo da galinha Eu escolhi esse tecido Que eu gosto demais dele Ele tem um tom que é de marrom E eu gosto muito de fazer É, aplicação com xícara E coloco essa parte por dentro Então ela fica parecendo um chocolate, né Por dentro da xícara Ó, a galinha Nós vamos tirar ela dobrada Deixa eu ver se dá Aqui Não, não dá Então nós vamos tirar ela assim, ó Ó, gente Pra você não ter dúvida Na hora de imprimir O risco Ela tem 31 centímetros, né De comprimento Aí aqui até o finalzinho do rabo Aqui dela, ó 27 Então ela é 31 por 27 aqui, ó Tá? Daqui pra cá 27 Daqui pra cá 31 Então na hora que você imprimir Você vê se tá batendo as medidas Gente, eu utilizo o lápis 6B Pra fazer Essas marcações Esses riscos Certo? Então, ó O corpo A crista O bico E o coração Nós vamos tirar no termocolante Então, ó Na parte lisa do termocolante Eu risco o coração Quem quiser pode ir lá pro ferro agora Colocar no avesso do tecido Passar Aí depois que passou Recorta certinho Aí tira a película E cola no tecido Tá? Eu vou fazer diferente Porque eu não tô com o ferro ligado Eu recorto já certinho Ó Recortei certinho Aí eu tiro a película E coloco aqui no avesso Do tecido Eu tô fazendo ao contrário agora Aí depois eu passo ele No corpo da galinha Certo? Então tá tudo pronto Tudo cortado Agora a Sabrina Vai passar aí pra vocês A lista de materiais Vai passar o molde Vocês salvem aí No seu computador Vê se as medidas Estão batendo E manda imprimir Tá? Então A gente já volta De um breve intervalo Até já Tchau 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 Ponto da costura Tecidos, lãs, linhas, linhas, barbantes e agulhas Máquinas de costura e bordado Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral Cursos crochê, patchwork, bordados em geral Uma grande variedade de produtos de qualidade Os melhores preços e um ótimo atendimento Venha nos conhecer Rua Flamingos 550 Fone 3055 2035 Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto Para receber amigos e quem nos faz bem Israel Móveis Onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe Fazem parte deste cenário E você é o artista principal Móveis planejados Sofás sob medida E peças de decoração Pagamentos em até dez vezes nos cartões Visa e Master Israel Móveis Classe e harmonia com muita personalidade Avenida Arapongas 1295 Fone 3252 1733 Voltamos Vamos costurar ele Já tiro o excesso do tecido Aonde tem curva Eu vou picotar E esse aqui, gente Bem aqui em cima Eu posso dar o pique e desvirar Porque o bico da galinha Ele fica colado No rostinho ali dela Então pode ser rasgado De um lado Abrir e vou desvirar A gente reserva o bico Agora a crista Eu vou costurar toda essa volta E vou deixar uma abertura aqui Então eu vou fazer assim, ó Eu saio a costura daqui E venho a costura daqui Deixo essa abertura aqui no meio Ok? Agora tira todo o excesso de tecido Dar os piques nas quinas Música 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 Bom gente, a crista, o bico e agora vamos para o corpo. O corpo é assim ó, essa parte aqui de baixo eu não costuro porque eu fecho em fuxico, ok? Então vou costurar toda a volta dela, acompanhem aí. É bom segurar no alfinete para que não ande, né? Música Depois de costurado aqui, gente, só cortar, tá? Então vamos cortar toda a volta, a mesma coisa, os piques, né? Música Ó gente, depois de tudo picotado, aí eu posso desvirar. Música Música Aí gente, aqui ó, né? Você vai passar no ferro, o bico e a crista nós vamos encher, o bico aqui pela abertura, né? O bico você vai encher, tudo nesse enchimento aqui, siliconado. Siliconizado, aí eu já não sei mais qual que é o nome. Tá? Aí encheu tudo. Aí gente, enquanto vocês vão enchendo, aí a gente vai para um breve intervalo e já voltamos para finalizar o nosso peso de porta. Até já. Música Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis. Onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até dez vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis. Classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Ponto da costura, tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, etwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055-2035. 3055-2036. Voltamos. Gente, ó, mudou a cor, tá? Agora eu trouxe uma outra opção. Vocês sabem que eu sempre gosto de gravar aí no programa duas, três opções. Então, ó, esse daqui é preto com vermelho e laranja do bico, tá? Enchi a crista, enchi o bico e agora já caseei o coração e vou encher. Então, ó, nesse enchimento, a gente tem que tomar cuidado aqui no rabinho. Então, você tem que ir com o dedo aqui, ó, ou com o pauzinho. Tem aqueles pauzinhos que são próprios pra encher boneca, né? Então, você vai colocando primeiro aqui no... Pra preencher essas curvas aqui. Esse enchimento você encontra lá na Casa Novo Horizonte. Outra coisa, gente, não tenha dó de colocar e tá gastando muito. Tem que ser bem firme, porque senão ele fica com dobras, com pregas e não fica legal. Então, coloca bastante mesmo, não tenha dó. E vai um monte, né? Porque você tá vendo, quanto mais você vai colocando, mais vai entrando. Então, é legal você colocar bastante, porque daí não fica as pregas, não fica dobra, não fica mole. Ainda mais aqui no rabinho. Se você colocar pouco, o rabinho, né, vai dar uma tombadinha. Esse molde aqui é uma aluna minha, que Andréia de Londrina, vocês lembram da ovelhinha, né? Esse daqui é o molde dela, ela me forneceu. Ela faz bastante peso de porta, sabe? E esse molde aqui, ela trouxe aí pra gente. Pra poder gravar e mostrar aí pra vocês. Isso que é legal, né? É você dividir, né, o que você tem pra poder ajudar o outro. Não guardar pra você o conhecimento. Então, eu acho que as coisas têm que ser passadas adiante. Ó, então eu tô colocando agora aqui na cabeça. E vou pôr um pouco aqui no corpo. Aí eu vou entrar com um saquinho de areia. O saquinho de areia, gente, eu tenho uma medida aqui, que é uma xícara velha que eu peguei pra ficar pra isso. Eu encho ele com três xícaras. Ó, o saquinho de areia pode ser pedrinha também de aquário. Pode ser outras opções aí que às vezes você já usa, tá? Mas eu uso areia mesmo, eu coloco dentro de um saquinho. Essa areia aqui eu deixei ela vários dias no sol, né, pra tirar toda a umidade dela. Então, as três xícaras estão aqui, amarrei. Esse saquinho é um saquinho bem durinho, não pode ser aquele saquinho muito mole, porque pode ser que ele venha a furar, né? Aí, gente, agora eu vou preenchendo até a do lado com enchimento, pra que não fique, né, o saquinho seco no corpo da galinha. Então, a gente coloca enchimento pelas laterais aqui do saquinho também. Vou pôr aqui no meu colo, pra dar maior firmeza. Ó, então eu vou revestindo toda a lateral dele, pra depois preencher o fundo. Ok? Então, ó, preenchido tudo aqui. Aí eu vou pegar uma linha, como o tecido é preto, tem que ser uma linha preta. Se fosse branco, uma linha branca, vermelha, e assim vai. E vou fazer o fuxico aqui embaixo. Pra que a gente não, né, o nó não passe, a hora que você for puxar, ó. Mesmo com o nó, eu dei outro nó aqui no tecido. Tá? O que que é o fuxico, ó? É um press ponto, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Quase sempre na mesma distância. E faça toda a volta. Pronto, cheguei. Aí eu puxo. Bem fechadinho e dou o nó. Sempre dois nós. Gente, vamos aqui pra crista, ó. Naquela abertura que ficou, eu coloco cola quente. Pode ser aquela cola fria de silicone também. Só que aquela lá você tem que esperar um pouquinho mais, né? Vou colocar um alfinete pra segurando, enquanto eu vou colando o bico. Certo? O bico, ó. Nessa parte do rasgo aqui de trás, né? Cuidado também pra não pôr muita cola e ela vazar. Aí estraga o trabalho, porque fica toda manchada. O olho, gente, vocês têm a opção de pintar, tá? Quem souber pintar ou bate dois pontinhos assim de branco. Ou você vem e costura um olhinho, né? Um... pode ser aqueles olhinhos que mexe, você pode colar. Ou costura um botãozinho. Eu vou colar ele só pra poder adiantar, mas você costura o olhinho aí. Fica mais bonitinho. Aí, gente, aqui no coração, pra gente fazer um charminho, eu vou colocar aqui esse cordãozinho. Passo aqui numa abertura. Passo aqui numa abertura. Passo aqui numa abertura. Aí, gente, ó, finalizamos a nossa galinha, certo? Aqui embaixo, você vai cortar um redondo de feltro ou encapar um pedacinho de papelão, né, no tecido. E você vai colar. E tá pronta a nossa galinha, tá? Então, essa daqui é a galinha peso de porta. Fácil de fazer, pra principiantes, pra quem quiser fazer, tá? Então, você que faz feira, leva pra vender uma nova opção. E os modos estão lá no Facebook da TV Paraná, tá? Então, quero deixar um beijo, um abraço pra todas vocês. E quero deixar um beijo, principalmente, pra Adriana Matos, que é minha aluna, que caiu, coitada, quebrou o cotovelo. E ela vai ficar um bom tempo sem poder costurar, né, sem mexer com essa terapia. Então, quero que Deus coloque a mão nela, né, que dê pra ela força por esse período aí. E que logo, logo ela vai estar aqui junto com a gente. Um beijo pra você, Adriana. E eu quero dizer pra vocês aí de casa, que a gente se vê toda quarta-feira, às 19h30, aqui na TV Paraná. Tchau, tchau. Piscadinha pra Sabrina. Vamos tirar daqui, pra não ficar essa bagunça, filha, quita. Vou voltar, tá? Que porca! Espirrou em mim. O que tá acontecendo? Quer chamar a atenção. Vai lá, ó. Vai lá. Isso, vai lá que ele vai te dar bolo. Viu, Sabrina? Hoje tem bolo. Você perdeu. Bolo, chazinho quentinho. Olha lá, ela fica lambendo o vidro pra ver se o vidro derrete. E ela consegue sair. Você quer sair, peliquita? Então não entra mais. Vamos entrar com a galinha. A galinha, peta. Voltamos. Não, voltamos não. Você quer um pedaço de bolo, peliquita? Hum! 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 Tchau, 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 tchau Amém.